Vamos conhecer agora o perfil dos ministros Germán Benjamín e Luiz Felipe Salomão em ser empossados nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. Os ministros Germán Benjamín e Luiz Felipe Salomão foram eleitos pelo pleno do STJ para conduzir o tribunal no bienio 2024-2026. Eles vão assumir as vagas da ministra Maria Tereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes, atuais presidente e vice-presidente da corte. O ministro Germán Benjamín é um jurista atuante nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. O novo presidente do STJ e do CJF é mestre doutor em Direito, fez carreira jurídica no Ministério Público de São Paulo e atuou em várias frentes na instituição. Ele é também conferencista e autor de livros, ensaios e artigos jurídicos. Desde 1995 é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e já lecionou na Faculdade de Direito de Illinois e na Universidade Católica de Louvain-la-Neuf, na Bélgica. Germán Benjamín também fundou e é co-diretor da Revista de Direito Ambiental. Já o novo vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, atua no tribunal há 16 anos, integra a corte especial e contribuiu ao longo dos anos para a formação de importantes jurisprudências, especialmente nos julgamentos de direito privado, figurando como relator de diversos precedentes que marcaram o cenário jurídico nos últimos anos. O ministro é também o atual Corregedor Nacional de Justiça e presidiu a comissão de juristas constituída pelo Senado Federal para propor a legislação que ampliou a arbitragem e criou a mediação no Brasil. Presidiu ainda a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código Civil. Legenda Adriana Zanotto